Olha o Julião aí, galera Pra quem vai esse, Julião? Esse é o filho Amanhã eu já guardei É isso aí, Lopes É isso aí Vamos que vamos Ué, tu é isso, quem cara? É a mesma sardinha azul É a mesma sardinha que eu te dei Só a Tireira Só a Tireira O sangue tá cheio Aí, ó Toda hora tem Ah, moleque